Olá, eu sou o doutor Victor Horácio, estou como presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria e hoje eu venho convidar você a participar da nossa 13ª Jornada de Terapia Intensiva e Emergências Pediátricas que vai acontecer agora, no mês de junho, na nossa sociedade. Nós, da Sociedade Paranaense de Pediatria, estamos sempre preocupados em promover a melhor atualização sua e deixar a sociedade de portas abertas para o seu conhecimento. É com satisfação que eu participo mais uma vez da Jornada Paranaense de Terapia Intensiva e Emergência. Agradeço imensamente o convite, eu realmente tenho selecionado alguns eventos para participar e esse eu não poderia deixar de ir, já que eu participo há muitos anos. Os temas que me foram designados, insuficiência respiratória na emergência, setoacidose diabética e cuidados com a terminalidade, são temas que eu tenho um carinho muito grande de abordar e trocar experiências com vocês. Serão abordados vários temas de grande interesse para todos os colegas. Bronquiolite, sedação e analgesia, acidose metabólica, intoxicações, vários temas importantes. Inclusive, teremos dois grandes convidados. O doutor Jefferson Piva, que é um ícone da terapia intensiva brasileira, presidente do Departamento de Emergências da Federal do Rio Grande do Sul. É professor titular da Universidade do Rio Grande do Sul. Produziu vários livros de interesse para a emergência e terapia intensiva. E a doutora Daniela Carla de Souza, que é presidente do Instituto Latino-Americano de CEPSE. As últimas recomendações de CEPSE e definições, que saíram agora no mês de fevereiro, que foram realizadas em Phoenix, no Arizona, a doutora Daniela estava presente nessas novas definições. E ela nos falará sobre CEPSE e choque cético. Então, são temas bem atualizados, de grande interesse para todos os colegas que trabalham em hospital. Nos encontramos dia 21 e 22 de junho, aí em Curitiba, durante o 13º Simpósio de Terapia Intensiva e Emergência Pediátrica. Forte abraço!